Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar a respeito da reposição hormonal na saúde cerebral. Então vem comigo! Se você gosta dos nossos vídeos, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que você nos ajuda a trazer mais esses conteúdos para vocês. Como eu já falei em alguns vídeos para vocês anteriormente, a menopausa, infelizmente, é o que ocorre em todas as mulheres por volta de 45 a 50 anos, devido à deficiência dos hormônios esteroides sexuais, vai levar o risco, o aumento de doenças crônicas, metabólicas, como por exemplo, doenças cardiovasculares. Por que isso ocorre? Ocorre porque os hormônios, os esteroides, atuam em vários locais do nosso corpo, como por exemplo, na saúde do cérebro, na saúde cardíaca, na saúde cardiovascular, na saúde mitocondrial e na saúde metabólica. E a deficiência, infelizmente, leva a várias doenças, como por exemplo, aumento do risco de osteoporose, de artrose, de doenças cerebrais, de doenças cardiovasculares, de diabetes, de depressão. Isso devido à deficiência e à queda dos hormônios, que infelizmente é fisiológico, que vai ocorrer em todas as mulheres, mas aumenta o risco de várias doenças crônicas. Mas nosso assunto hoje é da reposição hormonal e da saúde cerebral. O que nós temos que entender é que os hormônios esteroides, eles são produzidos principalmente nas gônadas, nas adrenais, que são glândulas produtoras de hormônios, mas também ocorre uma neuroesteroidogênese cerebral. No nosso cérebro, nos neurônios, na micrógena e na glia, existem várias enzimas que pegam o colesterol, que é a fonte primária dos esteroides, e ocorre uma produção, uma transformação de hormônios, que são considerados neuroesteroides, como por exemplo, pregniolona, progesterona, testosterona, estradiol. Então, os esteroides são fundamentais para a saúde cerebral. Estudos demonstram que os neuroesteroides, como por exemplo, estradiol, progesterona, e até metabólitos da progesterona, como por exemplo, a alopregniolona, são fundamentais para modular a inflamação cerebral e também para a produção de fatores de placidade neuronal, como por exemplo, o BDNF. Estudos sugerem que já na perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, devido à deficiência dos esteroides, gera o quê? Um estado, uma liberação de substâncias que favorece a inflamação. E isso consegue atravessar a barreira hematocefálica, favorecendo uma neuroinflamação, o que favorece o aumento de risco de doenças neurodegenerativas, isquêmicas, até mesmo o Alzheimer. Outros estudos também demonstram que o estado da perimenopausa gera uma diminuição de captação de glicose cerebral, ou seja, favorecendo um distúrbio bioenergético cerebral, o que leva a vários sintomas neurológicos que vão desde calorões, folgachos, onde 80% das mulheres que entram nesse estado do climatério de menopausa vão ter alguns sintomas relacionados com a menopausa. Algumas vão ter somente folgachos, mas é uma minoria, 30% das mulheres que têm sintomas vão ter folgachos. A maioria, além dos folgachos, vão apresentar sintomas como deficiência de memória, alteração do humor, até mesmo os distúrbios do sono, até mesmo depressão, e, na sua forma mais grave, até mesmo depressões graves com ideações suicidas. Estudos demonstram que o estrogênio, além de ajudar a modular a inflamação cerebral, além de ser importante para a bioenergética cerebral, também atua na transcrição de uma substância chamada BDNF, que é Brain Neotropic Growth Factor, que é super importante para a saúde cerebral, lembrando que o estímulo como atividade física também atua aumentando o BDNF. Estudos têm sugerido, então, que a reposição com estrogênio, como este que eu trago para vocês, que é uma meta-análise de 21 estudos, demonstrando que a reposição hormonal diminui o risco de duas doenças degenerativas importantes do cérebro, como, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson. Os estudos sugerem que os benefícios possíveis do estrogênio foi algum desses que eu já falei para vocês anteriormente. Os benefícios são devidos à ação antioxidante, à ação mitocondrial positivo, o estímulo do BDNF, a ação moduladora de genes, como, por exemplo, a APOE, que está relacionada com o risco de Alzheimer, a inibição da degeneração da via dopaminérgica, e a inibição da neuroinflamação, como eu já falei para vocês anteriormente. Estudos demonstram que também a progesterona tem uma ação importantíssima na saúde cerebral, tanto devido à própria progesterona, para ajudar na neuroinflamação e para estimular a BDNF também, como seus metabólitos, como, por exemplo, a alopregnolona, que, além de ajudar nessa diminuição da neuroinflamação, ele é um modulador do GABA. O GABA é um neurotransmissor que ajuda na tranquilidade e que também é o contraponto do glutamato, que nós sabemos que, quando tem excesso de hiperinscetabilidade pelo glutamato, o neurônio gera destruição e até mesmo morte neuronal. mostrando, então, que a progesterona pode ser um aliado também para a neuroproteção cerebral. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, um ponto muito importante da reposição hormonal é um termo que a gente usa de janela de oportunidades de tratamento. Então, existe uma janela que é muito bem estabelecida, que são nos primeiros 10 anos de menopausa para você iniciar a reposição, para você colher os maiores benefícios de diminuição de risco de doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então, isso está bem estabelecido na doença cardiovascular que, para você colher os benefícios de prevenção, deve-se iniciar a reposição o quanto antes melhor. Porém, durante essa janela de oportunidades de tratamento, que são os primeiros 10 anos de início da menopausa. Porém, os estudos sugerem que a janela de oportunidades de tratamento para o cérebro talvez seja menor ainda do que a janela de oportunidades de tratamento para a parte cerebral. Um estudo como este que eu trouxe para vocês demonstra que a reposição hormonal, quando iniciada no primeiro ano da menopausa, existe uma preservação muito maior do hipocampo, que é uma área cerebral super importante do cérebro, comparado àquelas que nunca usaram o reposição hormonal e comparado àquelas que demoraram mais de um ano para iniciar a reposição hormonal, mostrando um benefício muito menor da preservação dessa área cerebral, que é extremamente importante para a saúde do cérebro, sugerindo, então, que talvez essa janela para o cérebro seja muito menor do que a parte cardiovascular. Então, é isso, pessoal. Eu falei para vocês que a reposição hormonal é muito importante para a saúde cerebral. E, diferentemente da saúde cardiovascular, onde nós temos uma janela de oportunidades de tratamento de 10 anos do início, talvez a reposição para a parte cerebral, essa janela, seja muito mais curta e deve ser iniciada o quanto antes possível. Obviamente, qualquer tratamento médico como reposição hormonal, deve ser feito com um especialista para avaliar cada caso isolado, para ver qual é a melhor terapia e se não existe nenhuma contraindicação de fazê-la. Até a próxima e muito obrigado!